Desde o dia 14 de outubro, a Sala Eduardo Trevisan, da Câmara de Vereadores de Santa Maria, recebe a exposição de quadros com temática flores e paisagens. A autora da obra, Delcim Marlene Debus, começou a pintar como passatempo, depois de sua aposentadoria. As cores são as marcas principais do seu trabalho. Eu gosto de cores alegres, cores que te trazem aquela coisa boa, que te passa uma coisa alegre, feliz. A natureza, em tinta acrílica colorida, dá o toque especial às criações de Delci. Eu desenho e daí digo, e agora? Tem que colocar a cor, tem que colocar a vida neles. Muitas vezes vai criando, pega um pouco de um desenho, uma coisa assim, o resto vai criando e colocando vida. A exposição ocorre até o dia 25 de outubro e está aberta para visitação de todos. O horário é segunda, quarta e sexta, das 7h30 às 13h30. E nas terças e quintas, das 8h ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Música 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 Música